Fala pessoal, tudo bem com vocês? Olha só, a gente tá com essa Maroc aqui, ela tá dando baixa pressão no sistema de combustível. Dá a molinha, acende lá e o código de defeito que grava é baixa pressão no sistema de combustível. A gente vai fazer um teste aqui nos retornos da partida aí. E vamos ver como é que tá o retorno do diesel. Olha aí ó, 40 segundos, 45 segundos. Olha lá, o bico número 4, bico número 3, bico número 2, bico número 1. Bico número 1, bico número 2, 3, 4. Alguém aí sabe dizer o que tá acontecendo? Pode desligar. E aí